A partir de agora, novas regras do Bolsa Família vão ampliar o número de beneficiários do programa. Pelas novas regras, podem fazer parte do programa as famílias com renda mensal de até R$ 218,00 por pessoa. Antes, esse valor era de R$ 210,00. O Bolsa Família, ela ajuda muito, muito mesmo para mim, para os meus dois filhos. E foi uma bênção, esse Bolsa Família vindo na hora certa. O pagamento do Bolsa Família ficou dividido assim. São R$ 142,00 por pessoa do benefício de renda de cidadania, mais R$ 150,00 por criança com idade entre 0 e 6 anos do benefício primeira infância, mais R$ 50,00 do benefício variável familiar, que será pago às grávidas, crianças com menos de 7 meses de idade e crianças ou adolescentes que tenham entre 7 e 18 anos incompletos. Cada família deve receber pelo menos R$ 600,00. Por isso, o governo vai dar um benefício complementar àquelas que não atingirem esse valor. Lembrando que para ter acesso ao pagamento, é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As famílias que cumprirem as regras vão receber um cartão para sacar o dinheiro a cada mês. Já cai direto no caixa tem, né? Pago minhas contas, aluguel, tudo certinho. Os municípios são os responsáveis pela liberação e também pelo bloqueio, suspensão ou cancelamento do benefício, que podem acontecer se faltar algum documento ou se houver mudanças na estrutura da família. Agora, em parceria com os estados e municípios, nós queremos cada vez mais melhorar o programa, fazer com que todos os estados e municípios tenham ações que complementem o programa Bolsa Família para que assim a gente possa cada vez mais gerar inclusão pelo direito e pela renda.